E aí gente, tudo certinho, o Júnior por aqui, mais um vídeo de Ix Survival Evolved no modo Hardcore pra vocês. É gente, é gente, trabalhei muito, trabalhei muito, trabalhei muito por aqui. Antes de começar a jogar, deixa eu dar uma voltinha aqui pra vocês, a gente conversar um pouquinho, rapidinho, porque assim, eu tô muito feliz que vocês estão curtindo a série, eu também tô gostando muito de jogar e gostei de ver a opinião de vocês, eu vi que vocês gostaram bastante, é um jogo diferente, eu sei que em comparação com o nosso jogo de mods, tá, pode ser um pouquinho mais lento, porque aqui a gente não tem mod que a gente carrega 3 toneladas, a gente não tem mod que a gente pega 500 madeira numa machadada, aqui é tudo mais devagar, isso deixa o jogo mais difícil. Eu vi que muitos de vocês falaram, Júnior instala mod tal, Júnior instala tal mod, pô, eu simplesmente perdi uma série de mod, porque eu não consigo mais jogar no servidor de mod por bugs, eu não quero instalar mod aqui pra facilitar a minha vida e também pra ter problema de talvez eu não conseguir funcionar por causa de bug de mod, tá. Então a ideia aqui é ser difícil e a gente vai tentar vencer essa dificuldade sem morrer. Uma coisa que eu fiz muito é pegar aqui o meu parasauro e ficar pegando frutinha, tá, porque ele farma, não farma tanto que nem um trike, mas se eu acertar aqui ele vai farmar, ele vai pegar a Narco Berry e isso foi crucial pra minha evolução. Por quê? Porque eu andei jogando muito offline. Eu sei que muitos de vocês pediram, Júnior, não joga offline, mostra tudo no jogo. Então, gente, eu até queria, confesso que a minha ideia inicial era fazer uma série só em vídeo, nada, nada, nada offline. Mas confesso que eu fiquei umas 4 horas jogando offline pra conseguir subir de nível. Sim, eu subi muito de nível, eu estou no level 37. Tá, mas por que que tu evoluiu tanto assim? Porque chega um ponto que a gente fica preso. Eu queria muito pegar um carnívoro, eu queria pegar um Raptor. Eu sei que vocês também estão doidos pra que eu pegue um Raptor. Porém, o índice VDM de pegar um Raptor, do momento que eu estou, é muito grande. Então nós temos que lembrar, se eu morrer, a série acaba. E eu não quero que a série acabe, eu quero continuar jogando. Então, eu tenho que tomar alguns cuidados, principalmente no quesito de proteção. Então, o que que eu andei fazendo? Peguei um monte de coisa, matei um monte de tartaruga bugada. Deixa eu mandar esses bichos me seguirem. Eu peguei mais um dilo, tá? É level 8, tá? Eu vou ler pro level 12, deixa eu dar um J aqui, vem todo na minha direção. Porque eu já inventei de sair sem eles. E eu confesso que eu passei sufoco com alguns compis. Eu tava pegando madeira aqui atrás e veio uns compis me atacar. E os compis são mais rápido que eu. Então, não saiam sem os cachorrinhos de vocês, tá? Vocês precisam dos dilo pra ajudar a defender. Aqui tem um monte dessas arvorezinhas. Então, um pouquinho mais pra frente, eu achei três tartarugas bugadas, tá? Onde tem aquela tartaruga ali, ó? Tinha aqui nessas árvores umas três tartarugas bugadas. Matei todas elas, tá? Tem mais uma tartaruga bugada lá, ó. Já dá pra ver aqui, ó. Tem tartaruga bugada. Por que que eu matei essa tartaruga bugada? Porque, como eu falei pra vocês, uma das minhas metas pra chegar no level 35 era de fazer uma captura, um piteiro, tá? Eu tô com 277 pontos, tá? Então, vamos começar a distribuir isso de algumas formas. Vamos primeiro pela lógica. Eu tenho que voar. Então, pra voar, eu preciso fazer uma cela de pterodáctilos, tá? Pteranodon, não confundimos. São bichos diferentes, eu sei. É mania de falar. Então, eu vou gastar 15 pontos aqui. Tudo bem. Vamos aprender o engranda cela de pterodáctilo. Pelo que eu lembre, pra fazer cela de pterodáctilo, eu preciso de chitinho e queratinho. Então, queratinho matando tartaruga. E eu matei umas mosquinhas também, umas meganeuras, e umas formigas. Titanodormia, titanormina, titan... Alguma coisa que me deu também chitinho. Então, eu acho que eu já consigo fazer uma cela de pterodáctilo. Outra coisa... Tá me atacando? Não. O que eu quero aprender também, que vai nos ajudar muito, é uma espada, tá? Porque essa lança é muito fraquinha. Só que pra fazer essa espada, eu preciso aprender o taco de madeira que eu não aprendi. Então, eu vou ter que gastar ponto. Vamos aprender a fazer o taco. E vamos vir agora fazer a espada. Isso aqui vai ser bom. Beleza. Tá. Feito isso. Qual é o meu próximo passo que eu preciso? Smite. Eu preciso fazer uma smite. E junto com a smite, eu quero fazer um pike, um machado, uma picareta de metal e também uma foice. Pra pegar fibra, que ninguém merece ficar pegando fibra na mão. Isso é o fim do mundo. Tá, eu sei que existe macacão. Tudo no seu tempo. Vamos chegar lá também. E eu vou aproveitar e eu vou fazer um crossbow. Porque o meu arco gasta muito rápido. Então, eu vou gastar 12 pontos no crossbow. Mais ou menos, de importante, é isso que eu acho que eu preciso. Eu vou ter que aprender as armaduras de chitim também. Porque isso aqui vai ser requisito pra gente futuramente, quando chegar no level 45, fazer as roupas de fleque. Mas o meu principal objetivo é isso aqui, ó. Mamute level 40. Porque aí a coisa começa a andar. Então, level 37 hoje. Daqui a pouquinho eu vou chegar lá. Eu não vou gastar esses pontos agora. Deixa guardadinho lá. E se a gente se lembrar de alguma coisa que eu possa vir a ter esquecido, eu vou pegar. Outra coisa que eu pensei também. Eu... Tá, eu vou fazer a cela de raptor, tá? Que eu preciso ter um raptor. O que eu pensei em fazer é tartaruga. Porque tartaruga é um bicho tanker pra burro. Eu podia pegar uma tartaruga level alto e matar ela. Qual é o level dessa? Level 20. Essa aqui, relativamente, é baixinha. Então, o que eu tenho feito? Pego aqui o meu arco e flecha. Dou uma flechada na cara. Dou outra flechada na cara. Ela tá bugada. Eu fazia tempo que eu não jogava o arco normal. Mas eu vejo que cada vez mais o arco normal tá bugado. Deixa eu pegar essa lança aqui. Vamos bater, tartaruga. Desculpa, não é por mal, mas eu preciso do teu queratim pra fazer armadura. E também preparar pra fazer. Ó, morreu. Então eu pego aqui meu machadinho. E vou pegar queratim. Tá? Deu 8. Vez em quando dá 10. Vez em quando dá 12. Tudo isso depende muito. Mas assim que eu tenho feito. Eu tenho olhado por aqui. Eu queria achar um namorado. Aqui. Pra coisa verde. Mas eu não consegui achar nenhum legal. Tá. Eu achei. Eu achei um 120 que fugiu. Tá. Eu tentei capturar, mas eu não consegui. Dei uma escruzada aqui. Legal. O bicho saiu correndo. E quem disse que eu achava o bicho? Tá. Não achava. Era um verde clarinho. Eu tentei achar. O problema é que os bichos são muito bugados. Eles travam demais aqui. Ah. Estão vendo. Eles travam demais nesses troncos. Esses troncos são bugados demais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se aquele lá pode vir a ser o namorado. Por quê? Porque ovo de parasauro, se eu não me engano, é o que a gente precisa pra fazer a ração de raptor. Tá? Ou de piteiro. Eu confesso que faz tempo que eu não faço isso. Eu não vou lembrar de cabeça. Tá? Level 52. É fêmea. Esse meu também é fêmea. Não dá. Não dá. Eu preciso de um macho. Por enquanto. Tá. Retificando o que eu falei. Eu preciso de um parasauro macho. Não vão pensar bobagem por aí. Assim, ó. Eu vi que tem um monte de piteiro aqui. Só que o problema do piteiro é que eu só vi level baixo. É level 8, level 12, level 16. Não achei nenhum um pouquinho mais forte. O que eu achei, eu vou tentar lembrar e colocar aí na tela, é um dodô de páscoa. Um dodô com orelhinha de coelho, tá? Deve ser algum evento de páscoa que tá rolando aí no arco, que ficou bem engraçado. Eu vou colocar aí na tela pra vocês dar uma olhadinha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar pra... Ó, estão os quatro aqui. Então. Eu vou voltar lá pra nossa base. Vou fazer a smite. E vamos pegar o barco pra dar uma volta. Porque muitos... Eu tinha comentado que não tinha spawn de ferro na ilha dos herbívoros. E vocês falaram. Não, Júnior. Tem sim spawn de ferro na ilha dos herbívoros. Ó. O ovo rápido tá bugado aqui desde que começou o jogo. Deixa ele bugado lá. Deixa ele bugado lá. Depois a gente vai pensar em pegar ele. Vocês falaram que lá sim tem spawn de ferro. Então, vamos dar um pulo na ilha dos herbívoros. E dar uma voltinha de barco pelo mapa. E a gente vai tentar ver o que a gente acha lá. Ver se a gente acha um marido aqui pro Coisa Verde. E a gente também vai buscar... Deixa eu aproveitar. Já estragar aqui a carne. Botar assim pra ela ficar carne podre. Pra gente poder fazer mais narcótica. E eu fiz também a flecha com tranquilizante. Que é o narcótico com flecha da nota. Até aí, acho que vocês tudo já entendem bem desse princípio básico do arco. Eu vou fazer smite. Vou dar uma ajeitada lá na casa. Vou ver o que eu preciso de material pra gente poder fazer as nossas ferramentas de ferro. E quando eu estiver com tudo pronto, eu volto aqui com vocês. Acho que eu tô com tudo pronto pra começar a fazer. Deixa eu pegar aqui os ferros que eu deixei fazendo. Eu vou precisar de cinco. Tá, deixa seis. Eu vou guardar. Então vamos lá. Craftar um smite. E eu vou fazer a cela de piteiro. 230 raid, 125 fibras, 75 chitim, queratim. Muita gente falou nos comentários e deu a dica. Júnior, faz os barcos. Tu craftando barco, tu consegue evoluir rápido. Então, gente. Sim, realmente. Eu... Ó, já evolui. Eu vou botar mais peso, tá? Eu tava subindo mais vida. Eu acho que ia até 250 de vida. Mas eu vou chegar... Eu preciso de 200 de peso. Senão eu não vou conseguir andar. Muita gente falou, faz barco. Sim. Só que barco vai muito couro. E eu sabia que eu ia usar muito couro pra fazer aqui a nossa... Isso aqui é um saco que ela não gruda na parede. Tem que botar bem pra frente. Não tem por que isso aqui, né? É... O máximo é aqui. Tudo bem. Bota aqui. Vamos lá. Weapons. Ah... Mili. Eu preciso de... 10 metais. São 20 metais. Eu não tenho. Aqui eu preciso de 18. São 36... Cacildas. Tá, mas eu consigo fazer uma picareta. Pelo menos isso. Aqui eu preciso de 8. Tá, eu tenho 1 pra fazer uma picareta. 20 raid. E 10 madeiras. Então... Eu preciso de mais 11 raid. E 1 madeira. Eu acho que aqui eu tenho... 5, 10, 11. Pega isso aqui. Deixa aqui. Pelo menos uma picareta. Que isso vai me ajudar pra mim poder pegar metal lá, né? Então vamos fazer uma picareta. E vamos ter aqui a nossa primeira picareta de metal. Tá. Que mais eu vou precisar? Vamos ver o que eu preciso fazer o nosso crossbow. 7 metais, madeira e fibra. Tá, tudo bem. Depois a gente vai ter... Eu vou deixar isso aqui guardado aqui. Que foi a nossa primeira picareta. Deixa tudo guardadinho. Essa cela vai me ocupar peso. Mas tudo bem. Eu vou levar junto. Porque vai que, né? Deixa eu já pegar aqui... Narcótico. Porque a gente... Não, leva 100. Porque a gente sabe que piteiro cai torpor muito rápido. Então é bom a gente ter. E eu acho que a gente tá pronto pra seguir viagem. Eu acho que a gente tá pronto pra seguir viagem. Nem acredito que tem uma picareta de metal. Tu vai ficar por aqui. Eu já levei os dilos lá pro barquinho. Tá. Então isso... Já tá tudo pronto. Eu capturei mais um dilo que tinha aqui embaixo. Level... 42, eu acho. Sei lá. Alguma coisa... Alguma coisa assim. Mas ele já tá lá. Tá tudo no barco pra nos acompanhar na nossa viagem. A respeito do barco. O pessoal falou... Ah, tu pode fazer barco que tu sobe muito rápido. Sim, a gente sobe muito rápido com barco. Ele tá com level 45, tá? O barco realmente faz a gente crescer muito rápido. Eu tenho mais um ovo e rápido pra ir pra lá. Só que o problema do barco é que ele vai muito recurso. A gente precisa de muito couro. Eu queria matar uns peixes. Mas eu não conseguia achar peixe por aqui. Até umas piranhas me atacaram aqui. Isso não é legal. Tinha um tubarão por aqui. E tinha um jacaré. Tem um sarco lá no beco dos espinos. Eu fui pra aqueles lados. Não encontrei espino, tá? Mas tinha sarco pra lá. E tinha um airdrop verde. Só que eu tava sem o barco. Eu não pude buscar o airdrop, tá? Mas tá na hora da gente pensar em pegar os airdrop também. Bom, missão de hoje. Matar coisas. Ganhar XP. Tentar chegar no level 40 pra liberar a cela de mamute. E pegar o nosso piteiro. Tem um piteiro aqui. Tá? Só que ele voando. Eu não vou conseguir ver qual é o level do piteiro. Tá? Eu não vou conseguir ver. Isso aqui é a travadinha de save do jogo. Ele trava bem mais do que no multiplayer. Não. É crash. Hahaha. Ó, meu save voltou daqui, gente. Meu save voltou daqui. E pelo visto, ele voltou antes de eu fazer o... A smite, tá? Quando eu tava colocando os bichos aqui. Então eu vou fazer o seguinte... Nem peguei ainda o bicho novo. Nem peguei... Não, peguei sim. Não, não peguei não. Não peguei o bicho novo. Não peguei o bicho novo. Deixa eu ver se ele tá derrubado. Ele tava caído. Tá aqui, ó. Tá caído aqui, ó. Tá caído aqui. Tá tudo bem. Eu vou fazer o seguinte. Missão de hoje. Voltando. É tentar pegar um piteiro e matar alguns bichos pra nós chegar no level 40, tá? Então, eu vou fazer aquilo tudo que eu já fiz. Vou levar o nosso barquinho com os dilos até a Ilha dos Herbívoros. Vamos pegar ferro e vamos ficar preparado pra gente no próximo episódio ir em busca do mamute. Que é outra coisa muito arriscada. Mas, espero que dê tudo certo e não dê problema. Muita gente falou... Tá, Júnior, se tu morrer num bug, o arco é bugado. Sim, arco é bugado. Infelizmente, não tem muito o que fazer, tá? É aquela coisa. Não vou fazer pick-up de hardcore se não perde a graça de ser hardcore. Então, a gente vai estar sujeito a problemas. Infelizmente, sim. Se a gente deslogar num barco, a gente não cai na água. Agora, se eu tiver aqui e o jogo crachá e eu tiver coberto d'água, provavelmente eu vou morrer afogado. Isso não. Ó, tem um piteiro lá. Deixa eu ver o seguinte. Deixa eu ver o seguinte. Inventário. Vamos botar nossas flechas de narcótico aqui. Ó, domesticou. Bugado. Cinco. Vamos pegar o nosso arco. Cinco. E eu não sei qual é o level, tá? Se eu chegar muito perto dele, ele vai voar. Ele vai voar. Ah, deixa eu ver se eu consigo derrubar ele aqui. Ah, vem. Eu tenho que acertar. Pum. Não, eu acho que por aqui. Tá caindo, tá descendo. Desce, desce, desce. Desce que eu te acerto uma. Na cara. Por que que não tá acertando? Por que que não tá acertando? Pum. Tá. Acertei. Ele vai cair. Ele vai fugir. Tá, caiu. Caiu. Vamos ver qual é o level dele. Vamos ver qual é o level dele. Numa dessas. Level 40. Level 40 me serve. Level 40 me serve. Level 40 me serve. Então, eu tenho que subir lá pegar os troços que não tá comigo. Não era pra ter derrubado esse bicho agora, mas tudo bem. Eu preciso de carne. Tudo bem. Deixa ele sentindo fome. Espero que não tenha nenhum dilo por aqui. Dodô. Dodô. Tá. Depois eu pego. Primeira coisa é correr pra gente pegar os narcóticos. E numa dessas eu até aborto. A gente vai voando pra Ilha do Servívoro. Porque, pô, ia ser legal. Ia ser legal. Já temos aí o nosso piteiro. Não é um piteiro muito forte. Sei que muita gente vai dizer, Junior, esquece piteiro. Pega o margentavis. Tu precisa de águia. Então, gente. Eu sei, tá? Eu preciso de uma argentavis. Só que sela pra fazer a argentavis é level 55, tá? Não esqueçam que eu recém tô no level 37. Não subi o 38 ainda que eu não fiz as coisas teoricamente. Mas, tudo no seu tempo. Aqui não tem... Não é server 15x que a gente pega um monte de coisa. Não é tu nada. Aqui é tudo na raça. Aqui a gente tá jogando o arque do jeito que ele tem que ser jogado. E é tudo bem tranquilo. Mas a gente vai chegar. A gente, sim, vai ter uma argentavis quando chegar a hora certa. Bota aqui. Remote use. Tá. Deixa subir. Não deixa cair esse torpor. Vamos conseguir carne, tá? Agora eu quero aquele dodô. Agora eu quero aquele dodô que tava em algum lugar aqui atrás. Se não tiver... Aqui. Aqui. Três. Dodô. Eu preciso da sua carne. Você tá bugado. Tá. Vamos lá. Picareta. Cinco carnes. Eu acho que com cinco carnes... Eu não sei se eu consigo... Fazer ele levantar, tá? Mas vamos colocar aqui. E eu vou em busca de mais algum bicho. Sim, tem um bronto pra lá. Eu já tinha visto. E tem também um paracer. Lá pra trás, tá? Tem paracer lá pra trás. Sempre tem tanto bicho aqui. Não vai ter nenhum agora. Sempre tem dilo por aqui. E... Eu não queria pegar o v-rapper. O v-rapper é rápido demais. Eles vão sair correndo. Mas eu queria Dodô ou Dilo. E não tem aqui... Tá. Eu vou atrás de carne. Vamos esperar esse bicho levantar. E eu vou dar aquele cortezinho rápido pra não ficar muito demorado esse vídeo. Atualizando vocês. Eu fiz aqui uma proteção, tá? Porque vai saber. Já tá quase na metade da doma. É demorado pra burro, tá? Só que assim, gente. 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 Você sabe o que tem atrás daquela pedra? Olha lá. Vocês estão vendo aquilo? Não é o bronto, tá? É algo que tem entre o bronto e a pedra. É algo... Olha lá. É um carno. Gente. É um carno Taurus. Que que esse maldito cotoco infeliz tá fazendo aqui? Isso aqui não é área de spawn de carno, gente. Não pode ter um carno lá. Eu queria muito tentar pegar. Tá? A gente sabe que tem certas formas a gente bugar bichos. Até aí, tudo bem. Só que se eu tentar trazer ele pra cá, ele vai pegar meu piteiro. Era uma vez. Então não tem o que eu fazer antes desse piteiro levantar. Eu vou esperar esse piteiro levantar. Eu peguei carne lá com os gilos. Tá? Tem mais aqui. Vai dar tranquilo. De boa. Narcótico. Eu também acho que vai dar. Mas qualquer coisa eu posso ir correndo lá na base e voltar. Eu só tô preocupado com aquele carno lá. Porque se ele vier pra cá, ferrou tudo, gente. Ferrou tudo. Ele vem, vira, volta. Sei lá. Isso é muito estranho. Aquele carno não podia estar aqui. Não podia estar aqui. O problema é que o torpor desse piteiro cai relativamente rápido. Tá? O torpor desse piteiro cai relativamente rápido. Eu vou esperar chegar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar mais um. Remote use. Eu vou correndo lá. Eu vou buscar mais. Eu consigo subir aqui. Eu acho que é mais rápido eu ir do que eu dar a volta. Porque aqui eu vou por trás. Eu vou pegar mais narcótico aqui. Lembrando, depois que deu o problema do save, deu aquele rollbackzinho. Eu não tô com meus narcóticos todos. Que eu tava. Peguei só um pouquinho. Que eu achei que fosse dar. Não dá. Eu acho que eu vou precisar de mais. E eu quero aproveitar também e fazer mais umas flechas com narcótico. O problema todo. Ó, a minha smite sumiu. O problema todo é que... Pra mim, fazer o... Eu acho que eu tenho mais narcobarry aqui. Já manda fazer isso aqui tudo. Pra mim, conseguir fazer uma cela de carno. Eu acho que é level 55, tá? 55, 60, será que é 50? Aqui, ó, 50. 50 é cela de carno, tá? Ainda falta bastante. Mas se eu conseguir ter um carno que possa me defender como carnívoro de início... Gente, isso vai ser fantástico. Isso vai mudar o rumo da série. Isso vai mudar o rumo da série. Deixa eu fazer pelo menos mais umas... É, aqui acho que tá bom. Deixa um pouquinho de narcótico. Ai, não vai devagar. Eu preciso de comida. Eu peguei comida. Tá? Pega mais umas frutinhas aqui. Pra gente precisar. Isso aqui vai me dar sede. Vamos, crafta. Tá. Vamos correr pra lá. E ficar de olho no nosso bicho. Eu vou fazer o seguinte. Já vamos entrar aqui no meu inventário. Eu vou botar essas flechas pra cá. Eu consigo consertar esse arco? Repara. Vai que a gente precise usar, né? Deixa prontinho. E eu vou esperar aquele bicho levantar. Ele ainda vai demorar um pouco. Tá? Mas tá lá o carno. Tá lá o carno. Maldito bicho dos infernos. O que que tu tá fazendo aqui? Tu não era pra tá aqui, cara. Tu não era pra tá aqui. Nós tamo no sul. Nós tamo no sul. Você não é bem-vindo por aqui. Vamos ver como é que tá aqui. Baixou um pouquinho, mas também não é tanto assim. Então vamos manter aqui. Remote use. Remote use. 2. Eu vou chegar. Deixa mais 10 aqui. Vamos fazer mais umas flechas aqui. Vamos fazer mais 10. Pra deixar guardada. Eu vou esperar esse bicho levantar. Eu tenho que ir lá fazer a cela, porque não valeu. E eu vou ficar de olho naquele cara. Se ele vir na nossa direção, eu volto a gravar. E a gente vai tentar pensar em alguma estratégia. Eu sei que eu podia estar com meus cachorrinhos aqui em volta, tá? Mas provavelmente contra um carno. Eu não tenho spyglass. Isso também é outra coisa. Que eu preciso subir a montanha pra pegar cristal. Mas o piteiro vai ser parte fundamental disso, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos esperar ele levantar. Porque se eu conseguir fazer... Eu tô até pensando já em algo bem bacana. Se eu conseguir voar de piteiro... Que eu vou conseguir. Espero que ninguém mate esse nosso piteiro aqui. Eu consigo voar. Chegar perto do carno. Atrair o carno. Bugar ele ali embaixo. E eu lá de cima derrubar ele. Aí vai ser uma jogada de mestre. Aí a gente vai conseguir fazer tudo isso. Então... Vou esperar esse bicho levantar. Que a gente vai se divertir muito. Gente, hoje é meu dia. Mudanças de plano. Como sempre, arca uma caixinha de surpresas. Falta pouco, gente. Falta pouco, falta pouco. Eu matei um dodôzinho que tava aqui, tá? Tava ali atrás. Levei o bugado 5 já pro barco. E eu tô de olho lá no seu carno. De vez em quando ele aparece. Dá umas voltas, volta pra trás da pedra. Mas não dá pra tirar o olho. Ainda bem que aquele jacaré que tava por aqui. Não deu as caras, tá? Tinha um sarco mais ou menos. Lá tem aquelas plantinhas na água, tá? Naquela direção. Não tá mais aí. Tudo bem. Deixa aí. Assim, assim, sinceramente, eu não sei o que fazer, tá? Falta bem pouquinho pra ele levantar. Eu acho que na próxima vez que ele sentir fome, ele vai comer 440. Ele vai sentir fome no 90, tá? Então, acho que eu não preciso mais dar narcótico. Ele vai conseguir levantar. Porque assim, eu queria muito pegar ferro. Eu queria muito ir lá pra ilha dos herbívoros. Ou subir aqui a montanha. Subir aqui é um pouquinho mais arriscado. Nós temos aquela primeira pedra que até daria pra gente tentar ir. Mas ao ver esse carno aqui e eu sem armadura, não. Eu não quero que a série acaba, que nem eu falei. Então, talvez a ilha dos herbívoros seja a melhor saída. O problema é que se eu sair daqui e aquele carno der de spawn, eu vou me matar. Porque não tem lugar mais tranquilo da gente domesticar um bicho que aqui no sul. Porque, pô, vocês lembram da primeira série de survival que fui domesticar um bicho desses? Um piteiro lá perto do Beco dos Espinos? Como foi difícil de tanto bicho que tinha em volta me batendo? Ainda mais agora, que tem um pântano lá atrás. Vai tá cheio de mosquinha, vai tá cheio de cobra. Então, a gente não pode bobear. Tá? Vamos ver como é que tá aqui. 95. Eu acho que ele já vai levantar agora. Senão, vai ser no próximo. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aquele bicho. Tá, mas pra quê tu vai pegar ele? Se ela é a cela dele, é só 1,50. Tá, a gente pode ter ele como cachorrinho de guarda. Não como cachorrinho, como cachorrão. Então, a gente vai... Ó, levantou. Levantou. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu quero que vocês digam um nomezinho legal pro nosso piteiro. Eu já botei a cela aqui dentro. Deixa eu colocar já nele. Settle. Pousa! Pousa! Deixa eu ver como é que tá os status dessa nhaca. Peso, 177. Vida, 420. Estamina, 570. É um piteiro level 56, tá? Não dá pra gente querer muita coisa. Mas, pelo menos, gente, a gente já pode voar. E isso vai nos facilitar muito. Principalmente pegar os airdropes verdes que caem ali daquele lá. Tem o azul. Será que eu consigo? Deixa eu só ver agora. Agora eu quero ver aquele carno. O carno tá lá, ó. Ó, tem espino. Tem espino. Tem tudo. Tem tudo. Vamos naquele airdrop. Vamos naquele airdrop. Vamos naquele airdrop. Vamos ficar de olho. O airdrop tá lá do outro lado. Isso aqui vai nos dar uma bela mobilidade. Isso vai nos dar uma bela mobilidade. Espero que não tenha bichinho pra nos atacar. Porque, assim, ó. Eu não tenho pike, tá? Eu tenho que cuidar com a minha estamina. Esse piteiro gasta estamina rápido. Então, vamos posar aqui. Vamos recuperar a estamina. A gente tem que cuidar muito. Porque, se tiver bichinho, o peso tá quase no level máximo, né? Se tiver bicho aqui, e esses bichos me atacar, eu tô ferrado. Mas vamos ver o que que eu consigo. 20 de 10. Machado. Ótimo. Ótimo. Beleza. Consegui o meu machado. Volta antes que venha algum bicho nos atacar. Consegui o meu machado. Muito bom. Por isso eu falo. Eu tenho que começar a dar mais atenção nessas coisas. Só que antes era tudo muito difícil. Entrar numa selva direto, assim, pra ter o risco de vir umas mega neura e nos matar. Nós estamos ferrados. Deixa eu até botar isso aqui aqui. Pronto. Já temos um machadinho. Já temos um machadinho. Já podemos voar. Não é ó, que coisa boa. Mas como eu falo, gente, hardcore, tudo com o seu devido level. Mas a gente conseguiu. A gente dá um medo quando dá esses saves. Porque se travar em cima de uma água, eu tô ferrado. Mas eu não esqueci daquele carno. Eu não esqueci daquele carno. Ele tá onde? Ele tá por aí. Ele tá lá atrás. Tá lá. Tá lá atrás do traque. Tá tretando com o traque. Putz, tem dois traques. Ai, ai, ai. Vamos fazer o seguinte. Chega. Esse vídeo já tá grande. Esse vídeo já deu muita adrenalina. Vamos parar. Vamos organizar tudo que a gente tem. Pra gente ver qual vai ser o nosso próximo... Deixa eu pousar até aqui em cima. Pra não ter problema. Porque eu não quero vir arriscar a perder esse bicho. A gente viu que eu achei que não fosse ter carnívoro aqui. Mas tem, gente. Tem. Então, muito cuidado nessa hora. Mas espero que vocês tenham curtido aqui mais esse episódio de Ark Hardcore. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. Facebook, Twitter, Google+. Todo esse apoio de vocês é muito legal. Isso tem nos ajudado muito. E é muito gratificante ver vocês nos ajudando. Fico feliz que vocês tenham curtido muito aqui o nosso Hardcore. Eu também tô bem empolgado com a série. Tanto é que eu tô jogando bastante offline. E eu quero agora chegar no level 40 pra nós ir no mamute. Mas apareceu uma coisa no caminho, que é um carno. E se aquele carno estiver vivo, eu quero ele. A gente só tem que conseguir carne, tá? Então eu vou me preparar. E episódio que vem, a gente vai em busca do nosso primeiro carnívoro. Segundo. Piteiro não deixa de ser um carnívoro, né? Mas vocês entenderam o que eu falei. Tá, gente? Por enquanto era isso. Ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. E tchau, tchau. E aí